O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado todos os anos no Brasil no dia 18 de abril, cuja essa data também ser conhecida pelo dia de Monteiro Lobato, um dos mais importantes nomes da literatura brasileira. A escolha da data foi em homenagem ao dia de nascimento do autor, que escreveu histórias infantis que se tornaram muito famosas no país, como o sítio do Picapá Amarelo. Já o Dia Mundial do Livro, desde 1995, é comemorado todos os anos no dia 23 de abril, para homenagear obras literárias de seus autores, bem como conscientizar as pessoas sobre a importância da leitura. Esse dia foi criado para estimular as pessoas, principalmente os jovens, a conhecer os prazeres da leitura e reconhecer a contribuição que as obras literárias e seus autores tiveram e ainda têm ao longo da história. O livro é de fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades e para o crescimento intelectual dos indivíduos. É ele que permite ao ser humano registrar fatos importantes de sua história e para sociedades posteriores. Ele atua como vetor do conhecimento. O livro é um avanço intelectual que o ser humano teve após a invenção da escrita. Foi a partir dela que ele pôde catalogar e compartilhar as suas descobertas, dando a origem ao que chamamos de livro. É dessa forma que a humanidade evolui. Cada geração acrescenta e registra uma nova descoberta, que será passada para a próxima geração. Além da importância de levar o conhecimento de geração a geração, o livro tem uma importância fundamental na disseminação do conhecimento em uma mesma geração. É o acesso a esse conhecimento que possibilita o indivíduo ao crescimento intelectual e emocional. Esse conhecimento permite fazer comparações que possibilitam o aprimoramento do conhecimento. Sendo assim, o livro é um dos principais responsáveis pela sociedade que se tem hoje. Os livros nos dão asas para voar para lugares altos, surpreendentes e inesquecíveis.